A sua ventana na estrada, como quem não quer fazer nada Ouça bem as vozes do mar, como quem abriu o seu coração Eu sonhei em outro mundo, meu amor E a paz morava na nossa casa Mil pessoas como nós Sem palavras, o viver Eu sonhei que era tempo de reencontrar a mim Uma malade, um velho, um tempo, um pouco aqui pra sofrer pressa Sonhei que amanhã é hora de você jogar Oh, troque sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada Eu sonhei que era tempo de reencontrar a mim Eu sonhei que era tempo de reencontrar a mim Eu sonhei que era tempo de reencontrar a mim Eu sonhei que era tempo de reencontrar a mim Eu sonhei que amanhã é hora de você jogar Oh, troque sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada Jogue sua vida na estrada, como quem abriu o seu coração Oh, troque sua vida na estrada New York